Vamos fofocar, Silvinho, olha, tem provas, amante garante que Neymar traiu Biancardi com outras mulheres, presta atenção, em áudio enviado ao titular do portal Léo Dias, Fernanda Campos, que está causando um estardalhaço na vida de Neymar, ao escancarar seu envolvimento com ele, garante que o jogador também traiu Bruna Biancardi com outras mulheres, hein? A influenciadora alerta que essas mulheres possuem provas o suficiente dos chifres que o craque da seleção brasileira colocou em Biancardi, abre aspas, inclusive eu acho que o Fofocalizando deveria ver mais os directs no Instagram, prestar mais atenção nas meninas que mandam mensagem, porque devem ter meninas cheias de provas também, Mas acho que a mídia não dá atenção por ele ser quem é, o Neymar, disse ela. Fernanda Campos é da cidade de Carmo, do Rio Claro, em Minas Gerais. Hoje vive em São Paulo. Ela trabalha com a internet desde a adolescência e hoje gerencia publicações em seu Instagram, que acumula mais de 452 mil seguidores. Neymar e Fernanda trocaram mensagem desde novembro, antes da Copa do Mundo no Catar, e Neymar havia dito que o relacionamento com a mãe de seu segundo filho estava oscilando. Porém, em janeiro deste ano, os dois apareceram juntos novamente e reataram a relação. Que história, hein, Silvio? Obrigada, né? É aquela famosa convicção que muitos têm. Quem trai uma vez, traz sempre. Às vezes a pessoa pode mudar, mas a traição, principalmente quando ela tem a intenção sexual, que é um dos maiores motivos da traição, é o sexo. Se tem um esposo, um parceiro, uma parceira fixa, a pessoa procura outro, mas o sexo é o primeiro fator. E sexo é vício, né? Então a traição, automaticamente, acaba sendo vício. Se a pessoa não tiver muito domínio, muita sabedoria, muita maturidade, ela sempre vai estar repetindo esse ciclo vicioso, né? Ela pode estar com a melhor pessoa do mundo, porque ela sempre vai acabar traindo. Pode estar acontecendo isso, né? É verdade. Não, é verdade. Isso é verdade, porque eu acho que, em primeiro lugar, eu acho que quando você, principalmente no caso do Neymar, a menina acabou engravidando, enfim. E no final de toda essa história, a única coisa que a gente não vê realmente é o Neymar tentando mudar, né? A única coisa que ele quer, na verdade, é ali encher o bolso de dinheiro, não fazer gol, porque ele não faz mesmo. E ele, na verdade, virou uma grande celebridade hoje, um atleta. Não posso considerá-lo como um jogador, mas a única coisa que ele faz realmente hoje é pegar essas meninas, se encontrar com os parças, que não sei o quê. E mesmo depois, mesmo depois dele ter pedido perdão, né? No Twitter, onde ele foi para o aniversário de um amigo e foi sozinho. Então, ou seja, poxa, você vai lá, a tua mulher está grávida, já está um rebu absurdo em cima da sua vida, ao ponto de você chegar na sua casa, ficar com a sua mulher que está grávida, ou falar, vamos sair, vamos bater papo, vamos conversar sobre a nossa relação. Não, ele pegou e foi para a festa. Ou seja, vocês acham que ele está mesmo preocupado com essa relação? É óbvio que não, pessoal. É óbvio que não. Ele não está nem preocupado com o filho, ele não está preocupado com a Bruna, ele não está preocupado com absolutamente ninguém. Silvinho, como profetizou o René Simões sobre Neymar? Criamos um monstro. Em setembro de 2010, Neymar tinha 18 anos e já despontava como um fenômeno num jogo entre Santos e o Atlético de Goiás. Ele discutiu e desobedeceu uma ordem do seu técnico, na época Dorival Júnior, e provocou uma reação de René Simões, que hoje, em meio a toda essa polêmica de infidelidade descoberta pelo colunista Fábio Oliveira, do Metrópolis, soa quase como uma profecia. O que esse rapaz tem feito é inaceitável. Algo precisa ser feito. Neymar tem de ser educado logo. Desse jeito, ele vai virar um monstro, disse René, então treinador do Atlético de Goiás. Na época, Dorival foi recriminado por tentar criticar e punir os garotos da base, entre eles Neymar, porque estaria supostamente punindo o Santos. Entre 2010 e 2023, Neymar coleciona uma quantidade incrível de pisadas na bola que vão de assédio sexual à homofobia, além da inaceitável irresponsabilidade de ter promovido uma festa de réveillon em plena pandemia. Mas, nesse caso mais recente, bastou um ridículo e um pedido de desculpas para todas passarem a mão na cabeça. O pai dele, o Neymar Sênior, disse que todos aprendem com os erros. Todos, menos o Neymar Júnior, aparentemente. Por isso que o alerta de René Simões, 13 anos atrás, soou como uma profecia, como toda a sua aura de mistério e intriga. René Simões não é profeta, vidente, médium ou uma pessoa com habilidades sobrenaturais. Mas, vamos admitir, ele acertou na mosca sobre esse monstro chamado Neymar. Como que você vê isso, hein, Silvinho? Eu acho que é aquela coisa, tudo aconteceu muito rápido, essa questão de se despontar no futebol, e não virou, igual você falou, ele é jogador, mas eu acho que hoje muitos rapazes jovens que são bonitos, etc., eles viram mais popstar do que jogador mesmo. Então, eu acho que essa questão aí vem exatamente de não ter acontecido muito rápido, muito dinheiro, muita fama, muitos elogios, e isso aí cria. Se a pessoa não tiver maturidade, não tiver instrução ali, ela se tente, né, ela vai começando a fazer coisas que geram esse histórico aí, nada agradável. Ai, olha, eu vou te falar. Tá bom? Tchau.